e olha só o capricho a leitinho 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 de manhã se não tiver meu leitinho para começar o dia ou não está legal e você usou um negócio que a gente comprou ontem para para nata não não usou esse aqui não faz não faz nada e esse não faz nada aí você já desnatado aqui é tranquilo agora eu vou servir o meu amor da minha vida pera aí primeiro você já serviu pai fica com ciúme não hein pai olha só cafezinho com com adoçante é assim ó não é que eu não gosto de adoçante tá mas é que eu prefere você prefere com açúcar é que eu nunca acertei toda vez que eu vou tomar café tipo em padaria esses lugares que tem adoçante eu não consigo acertar a quantidade eu também sou assim aí se eu coloco muito fica eu também sou assim filho se eu coloco pouco fica amargo então eu não sei assim qual é a quantidade certo você tem que colocar coloca dois ping experimenta você coloca três experimenta colocar quatro experimenta assim vai experimentando